Salve, salve, meu querido inscrito, minha querida inscrita aqui do nosso canal Terra Negra, porque sou Vitinho de Geografia, e hoje realizando um dos grandes sonhos da equipe Terra Negra. Nós viemos na Expedição Caatinga, então nos acompanhe pela playlist da Expedição Caatinga e aportamos aqui agora as margens do São Francisco, na cidade de Santa Maria da Boa Vista, estado de Pernambuco. Evidentemente, então, estamos à margem esquerda do Rio São Francisco. Como nós estamos em campo, eventualmente você pode ouvir algum barulho de motor de embarcação, algum barulho que veio da cidade, mas isso não importa. O importante é que a gente está produzindo um baita conteúdo para vocês e vocês vão acompanhar a partir de agora. Solta a vinheta aí! Agora até São Francisco e o Nego Dago nos abençoou com esse sol, maravilha! Olha só, vamos caracterizar inicialmente essa bacia, espacializar com essa mania eterna de geógrafo. O Rio São Francisco e a bacia de São Francisco são fundamentais para a compreensão do que é o semiárido e do que é a Caatinga efetivamente. Nós temos uma das maiores bacias hidrográficas do planeta Terra e ela é fundamental para o atendimento da população do semiárido, para o atendimento da população da bacia de São Francisco como um todo. Um ponto importante é que as nascentes desse rio estão atreladas, evidentemente, ao seu alto curso. Lá no estado de Minas Gerais, as nascentes estão vinculadas à Serra da Canastra, em Minas. A partir de Pirapora você tem o Médio São Francisco. Do Médio São Francisco você percorre por cidades importantes, como Januária, como Manga, Despra, Chique-Chique, até chegar ao início da Represa de Sobradim. A partir da Represa de Sobradim, então, nós temos o Submédio São Francisco, que vai desembocar, vai terminar o seu território no complexo de Paulo Afonso. A partir de Paulo Afonso a Jusante, ou seja, no sentido da Foz, no sentido da Desembocadura, você teria aí o Baixo São Francisco até Sergipe e Alagoas. Então, por todo esse trajeto, nós percorremos cinco importantíssimos estados brasileiros, que são Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. O que vale a gente chamar a atenção aqui são os múltiplos usos dessa água em relação a atividades econômicas e sociais. Além do uso evidente, do uso clássico dessa água para o consumo humano, nós temos também atividades econômicas importantes, como as zonas industriais do seu alto curso, como as áreas altamente urbanizadas do seu alto curso, bem como também o desenvolvimento agrícola do médio e submédio e também do baixo curso desse mesmo rio. Portanto, nós temos aqui, na Bacia de São Francisco, importantes usos em relação à agricultura, indústria e comércio. Evidentemente, a partir disso tudo, nós temos as hidrovias históricas no desenvolvimento dessa mesma bacia. É importante, então, agora a gente adentrar um pouco mais na história desse rio e no seu desenvolvimento. Mete bronca aí, João! Pois é, pessoal, estamos aqui em Santa Maria da Boa Vista, estado de Pernambuco, às margens do velho Chico. Vou pedir bênção a ele. Isso é importante. Que respeito a esse rio. Com a bênção, São Francisco! Esse rio tem importância única no nosso país. Importância histórica, cultural, social, econômica. E, como bem disse o nosso querido Vítor Augusto, esse rio tem uma espacialização que vai de Minas até a sua fós, o limite entre Sergipe e Alagoas. Um rio que envolve o semiárido. Então, nós vamos aqui falar um pouco desse rio pensando nos seus apelidos. O São Francisco ganha vários apelidos. Entre eles, o chamado Nilo Brasileiro ou Nilo Caboclo. Essa comparação com o Nilo é muito curiosa. O Nilo é um rio que nasce nas faixas equatoriais da África, atravessa o maior deserto do planeta Terra, o deserto do Saara, atravessa esse deserto de sul para norte, desembocando numa fosa em delta, no Egito. Esse rio permitiu, o rio Nilo, o desenvolvimento de uma civilização, a civilização egípcia. Aqui, nós vamos encontrar todo um contexto de formação e de dependência dessas águas. O São Francisco pode estabelecer esse comparativo. Por quê? O São Francisco é um dos únicos cursos perenes do semiárido nordestino. O que é um rio perene? O rio perene é aquele que mantém as suas águas ao longo do ano, a sua vazão ao longo do ano, não a interrupção de vazão anual. Então, isso é possível porque o São Francisco tem um regime tropical no seu autocurso, o que permite a ele acumular uma vazão muito interessante na cabeceira, no autocurso em Minas Gerais, e romper o maior semiárido do planeta Terra sem perder a sua vazão. Então, imaginem vocês a importância hídrica deste rio para as populações do semiárido. Muito interessante essa comparação. Então, vamos vendo que, num contexto de formação das civilizações, a civilização também se formou ao longo desse rio. E qual que é o nome dessa civilização? A civilização do couro. E essa civilização do couro tem a ver com o quê? Com o desenvolvimento da atividade pecuarista ao longo desse curso. Importante dizer que até são dois apelidos interligados, né? A gente fala de Velho Chico. Velho Chico é um nome carinhoso, claro. Todo brasileiro gosta do São Francisco, por isso o Velho Chico, né? Mas o Velho Chico também tem um aspecto interessante. Qual que é o aspecto? O Velho Chico tem um aspecto do processo histórico de ocupação. Quando pensamos nessa estrada, nessa veia líquida que adentra os sertões, nós vamos pensar o seguinte. O São Francisco permitiu um processo histórico de ocupação do interior do país. A pecuária que inicialmente, o boi que inicialmente foi usado como elemento de tração nos engenhos, passou a concorrer com a cana-de-açúcar e foi literalmente expulso dos canaviais. E o São Francisco permitiu a entrada desta pecuária. E essa pecuária se desenvolve ao longo do seu leito, chamado Rio dos Currais. E é importante a gente considerar o seguinte, porque Rio dos Currais, esse desenvolvimento tem tudo a ver com a famosa civilização do couro. Capistrano de Abreu, grande historiador, nos chama a atenção para o desenvolvimento dessa sociedade. Você imagine o seguinte, se há o desenvolvimento da pecuária ao longo desse rio, você tem o desenvolvimento de um comércio, um comércio que vai ser baseado na utilização da carne desses bovinos, mas no processamento do couro. E do couro se extraía tudo, do couro se fazia tudo. Há toda uma produção manufatureira, artesanal em cima desse couro. Gibões, o chapéu do cangaço, os artefatos de couro, selas, camas, sofás e etc. Isso desenvolve uma atividade comercial e essa atividade comercial vai estabelecendo redes, vai estabelecendo um processo de comunicação ao longo desse rio. O processamento do couro foi muito importante para desenvolver trocas internas. Então você tem a troca da pecuária, os curtumes que se desenvolvem e aí vem uma série de profissões especializadas, celeiros e etc. O processamento desse couro, então, vai ganhar uma importância econômica na chamada civilização do couro. A questão do São Francisco como o rio da integração nacional. Estamos aí vendo embarcações. E o São Francisco foi uma verdadeira estrada líquida. Desde o século XVII, final do século XVII, século XVIII. A navegação praticada aqui foi muito importante. Tínhamos a navegação, a pequena navegação, os chamados barqueiros, os remeiros, que inclusive utilizavam na proa das embarcações um elemento chamado carranca. Proa da embarcação fixavam a carranca aqui na proa porque a carranca virou uma espécie de elemento místico. Afugentar maus espíritos, evitar tempestades, trazer boa sorte para a pesca. Então o São Francisco ganha uma importância nesse cenário da navegação histórica. A navegação que permitiu uma troca entre as cidades ao longo do seu curso. Que permitiu um povoamento ao longo deste eixo, deste leito. E isso é importante demais a gente imaginar como é que esse rio se desenvolveu com a navegação. Já no século XIX, vamos ver a presença dos barcos a vapor. Aí chega os barcos a vapor que começam a incrementar o quê? O processo de migração dos nordestinos para o sudeste. Já no final do século XIX, início do século XX, esses nordestinos começam a migrar através do São Francisco pelas hidrovias. Atingem a cidade de Pirapora e da cidade de Pirapora seguem de trem através da ferrovia centro-atlântica para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, enfim, para os grandes eixos do sudeste. Percebe, então, que também teve importância no processo da migração para esses espaços. E ainda podemos dizer que a função de navegação desse rio foi bastante comprometida. No contexto atual, falando de século XXI, o Rio São Francisco está extremamente assoreado. O Rio São Francisco está sendo judiado, literalmente, na linguagem do sertão. Então, isso interrompeu vários trechos de navegação. Aquele trecho clássico entre Juazeiro e Pirapora, que era a grande veia, a grande artéria líquida de navegação, ele não se dá mais todo nesse percurso. E aí a hidrovia, vários trechos navegáveis vão perdendo a sua concorrência para as rodovias. Mas, no contexto moderno, o São Francisco tem uma outra grande importância, a importância energética. É, meus amigos, nós estivemos em Sobradinho, vimos a importância desse rio para a produção de energia. O Nordeste está, literalmente, de pendurado na estrutura energética do São Francisco. Se o São Francisco não produzisse essa energia, provavelmente, o desenvolvimento industrial da Zona da Mata não seria possível. Importância energética que surge a partir, justamente, do médio curso para o Nordeste, com o complexo hidrelétrico de Sobradinho, Xinguó, Paulo Afonso. Então, tudo isso tem uma contextualização muito interessante. Então, aí estão os papéis que o Rio São Francisco desenvolve ao longo do seu processo histórico de ocupação. Pois bem, meus caros, São Francisco, o velho Chico, Esse rio, descoberto, entre aspas, pelo navegante Américo Vespúcio, em outubro de 1501. 1501. Naquele contexto, o rio era chamado de Opará, o Rio Mar. Essas águas calmas do São Francisco avançavam cerca de 25 quilômetros em sua fós, mar adentro. Era comum as embarcações vindas lá de cima do Hemisfério Norte pararem ali, na fós do São Francisco, para retirar água doce. Água doce em pleno mar. Mas isso lá no século XVI. Se a gente parar para analisar a situação atual do ex-rio Mar, ela é triste. Como vocês podem observar aqui, a mata ciliar foi toda retirada. Aqui, os sedimentos já dominam o velho Chico. Os processos erosivos são intensos. Ravinamentos, boçorocamentos, carreamento de sedimentos para o leito desse rio. Hoje ele corre lento, vagaroso. Associado a isso, temos o quê? A construção de uma série de usinas hidrelétricas. Desde a região do alto para o médio, passando por todo o médio até o baixo. Usinas como Três Marias, em Minas Gerais, Sobradinho, o Complexo de Paulo Afonso, Itaparica, Moxotó e Xinguó. Quando você constrói uma usina, você constrói grandes barragens que vão reter os sedimentos. Essa retenção de sedimentos faz falta lá na foz do rio. E essa falta proporciona o avanço do mar, a famosa cunha salina, a mistura daquela água salgada com água doce. O que inviabiliza lá no Baixo São Francisco, entre Sergipe e Alagoas, o bobeamento dessa água para uso humano, para práticas agrícolas, pois a água já está salinizada. O rio que antes avançava 20 quilômetros, hoje recua, e esse recuo é triste, em torno de 50, 60 até 80 quilômetros. E dessa mistura, a inviabilidade do uso das suas águas. Se for para citar o impacto ambiental de São Francisco, além dos clássicos como os resíduos de esgotos domésticos, resíduos industriais, contaminação por insumos agrícolas desenvolvidos ao longo de toda a sua margem, o excesso da retirada de água, podemos citar também a retenção de sedimentos nas barragens, e o avanço da cunha salina em sua fossa. O nome Alpará está longe, muito longe, de hoje ser a realidade do rio. Há um Deus tão intenso, chamado de rio, que vai majestoso rasgando a nação, lavando de vida o povo do sertão, que é um povo tão sábio, humilde e bravio. É grato, guerreiro, tão belo e gentil, abraçando as águas que vem lhe molhar. Quando o sertanejo vem oferendar, há um rio que é quase uma divindade, que traz esperança e prosperidade. Com ele a Caatinga tem seu próprio mar. Rio São Francisco é o nosso gigante, quase um oceano, banhando a Caatinga. Tudo que se planta na margem se vinga, e toda colheita é tão exuberante. Milhares de vidas que são dependentes desse velho Chico na sua jornada. É toda essa gente que é abraçada por esse seu rio nas suas correntes. Rio São Francisco é a vida da gente, fim das suas águas na beira do mar. E sempre o Terra Negra aqui com você, reforçando a necessidade de refletir sobre as contradições, de refletir sobre a necessidade de preservação desse patrimônio natural, dessa beleza única que é o nosso velho Chico. A benção ao nosso velho Chico. A benção ao nosso velho Chico. É isso aí. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.